Foi um final de semana relativamente tranquilo, a única ocorrência que teve foi no dia 18, quinta-feira. Foi uma ocorrência atípica, foi um ataque de dois pitbulls a um animal de médio porte. A gente foi acionado que dois animais da raça pitbull haviam atacado um cachorro de médio porte. Fomos até o local, o proprietário já tinha recolhido os dois animais, os dois pitbulls. E a gente identificou ali o proprietário do animal atacado também, que era uma senhora de idade. Ela relatou para a gente que o animal dela estava preso, só que na hora que os pitbulls saíram da outra residência, fugiram da outra residência, ele pulou a gradinha de proteção também e os pitbulls atacaram ele. Ele estava bastante lesionado diante das lesões dele. A gente perguntou se ela tinha condições de levar ele para um veterinário, ela disse que não tinha condições financeiras para custear o tratamento. A gente identificou a outra parte, que era o proprietário dos pitbulls, e sugeriu para ele que, diante dos cachorros dele terem fugido do quintal e atacado outro animal, se ele poderia prestar o apoio financeiro ali e custear o tratamento do outro animal, que estava bastante machucado. Ele, de pronto, aceitou e diante disso foi até levar o outro animal até o veterinário, ele custeou ali o atendimento, só que infelizmente o animal não teve condições de fazer tratamento, teve que fazer a eutanase. Ele custeou todo o tratamento e foi feita a ocorrência de praxe, sobre a natureza de omissão na guarda ou cautela de animais. E aí fica a carga da Polícia Civil verificar as outras situações em relação ao cuidado dele com os animais, que são animais perigosos e tem que ter o devido cuidado. É sempre importante mesmo a gente frisar isso para a população, para que aquelas pessoas que têm os animais perigosos aí, tomarem cuidado nesse evento. Isso, a gente orientou ele em relação ao local, o portão ali tinha algumas facilidades para o animal passar, o muro também não era muito alto, aí vai ficar a cargo dele fazer essas adequações aí para evitar transtornos futuros, e ele vai responder por esse crime aí, só porém ele se prontificou e fez os reparos ali que ele poderia fazer no momento, mas a ocorrência foi registrada e foi encaminhada para a Polícia Civil, para as providências futuras. Qualquer coisa que a população de Alto Garças vê de diferente, pode estar entrando em contato com a Polícia Militar, que está aí para trazer segurança para a nossa sociedade. Exatamente, estamos à disposição 24 horas por dia, tem o telefone celular, infelizmente nós não temos atendimento por 190, devido ao nosso efetivo que é pequeno, porém tem o telefone celular, passa toda a população, é 99710038, fica à disposição da guarnição que está de serviço 24 horas por dia.